O Na Oficina tem também presença garantida aqui no portal sbtinterior.com e essa semana eu fui até as ruas para saber se os motoristas sabem sobre as cores dos aditivos para radiadores. Vamos conferir juntos? Deve ser vermelho, né? Não, vermelho não é. Não tenho a menor ideia. Não mesmo. Na verdade, o aditivo possui sim uma coloração específica para cada tipo. Porém, isso não é determinante. Também não é possível saber qual tipo de aditivo usar somente pela coloração. Então, fique atento. Nunca misture aditivos de composições diferentes. Caso a água do seu carro venha a baixar e você não tenha o aditivo que você está utilizando no veículo, complete apenas com água e depois procure um especialista. Gostaram da dica de hoje? Então continue nos acompanhando toda quinta-feira no SBT Interior 1ª edição e também aqui na internet. Eu te espero!